De acordo com dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às ocorrências de pós-ditorpecentes no Estado em 2022, pode-se concluir que, adicionadas as ocorrências atendidas no mês de setembro e de outubro, tem-se como total 2.264 ocorrências. E, subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, tem-se 50. Sabendo-se que, para a mesma natureza de ocorrência, em agosto, foram atendidas 96 ocorrências a mais que as atendidas no mês de setembro desse mesmo ano. Pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de pós-ditorpecentes atendidas em agosto foi igual a... Aí você, ai meu Deus, isso é um problema, eu não sei quanto tem em agosto. Opa, interpretei. Problema. Isso é problema. Questão é problema. Show de bola? Questão é problema. Interpretei. Agora vamos para a técnica R. O que diz a técnica R? Problema, galera. Problema, nós usamos o método TTE. O que é o método TTE? Transformando textos em equações. Isso é o método. Então, tu vai ali no sublião. Adicionadas. Adicionadas é somar. Setembro e outubro. Ó, adicionadas. Setembro e outubro, 2264. Então, vamos lá. Setembro mais outubro igual 2264. Agora é que tem a pegadinha, ó. Subtraídas. As de setembro com as de outubro. Sempre que ele falar subtraída, subtraída, não é setembro menos outubro. Na real é outubro menos setembro. Quando ele falar subtraída, quem ele falou por último, fica na frente, tá? Por quê? Você pegou, ó. Subtraiu as de setembro nas de outubro. Ou seja, outubro menos setembro. Beleza? Outubro menos setembro igual a 50. Sempre que ele falar subtraída, qual é o bisu? Sempre que falar subtraída, para tu não errar, subtraída vai ser a última menos a primeira. A última coisa que ele falou menos a primeira, tá bom? Outubro menos setembro igual a 50. E ele fala mais, ó. É... As de agosto, agosto, foram atendidas 96 a mais que setembro. Então, agosto é igual setembro mais 96. Show? Setembro mais 96. Deixa eu botar aqui. Setembro mais 96, agosto. Beleza? Aí ele pede quem no final? No final ele pede quantas foram em agosto. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Não tem mistério. Armei. O grande problema dessa questão aqui, a grande pegadinha, é a subtraídas, tá? Sempre... O Nesp está fazendo isso direto, tá? Sempre que ele falar subtraídas tanto de tanto, é a última menos a primeira. Tá bom? Se falar diferença, aí é normal. Mas falando subtraída, por quê? Ele pega aí de outubro e subtrai de setembro. Ele subtrai setembro de outubro. Ou seja, outubro menos setembro. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos resolver, ó. Eu tenho setembro mais outubro igual a 2.264. E outubro menos setembro igual a 50. Cara, sisteminha, né? Só que aqui já está lindo, ó. Setembro menos setembro. Se eu somar as duas, já vai sumir. Tem que sumir com uma letra. Setembro menos setembro dá zero. 1O mais 1O dá 2O igual a 2.264 mais 50. Quanto é que dá? 2.264 mais 50. Isso daí dá 2.314. Opa, calma aí. Deixa eu apagar aqui. Isso daí vai dar 2.000 igual... Igual... Opa, está doido, né? A caneta está doida, essa caneta. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Olha o inimigo querendo agir. Isso daí vai dar igual... Opa, ficou doidinha a caneta? Está com... 2O igual a 2.000... Opa, deixa eu tirar aqui. Vou botar de novo. Está doido essa caneta. Vamos lá? Olha aí. O inimigo querendo agir, tá? Isso daí é igual a 2.314. Show? Aí fica O igual a 2.314 dividido por 2. Logo, o valor de outubro é 2.314 dividido por 2. Que isso daí dá 1.157. Pronto. Então, outubro dá 1.157. Maravilha. Agora, pessoal, como é que vai ficar aqui? Eu quero chegar no agosto. Cara, agosto é setembro mais 96. Vou achar setembro. Eu sei que setembro mais outubro é 2.264. Quanto é outubro, né? 1.157. Então, vai ficar setembro mais 1.157 igual a 2.264. Então, setembro é 2.264 menos 1.157. Quanto dá 2.264 menos 1.157? Isso daí dá 1.107. Então, em setembro é 1.107. Show de bola? Mas eu não quero em setembro. Eu quero onde? Eu quero em... Eu quero em... Agosto. Agosto vai ser o setembro mais 96. Ou seja, agosto vai ser 1.107 mais 96. Agosto vai ser 1.203. Trabalhosa, né? Não é tão difícil, mas é trabalhosa e pegadinha, né? Marco V da vitória na letra B de bola. Marco V da vitória na letra B de bola. Show de bola? Agora, nós lançamos o nosso curso de matemática e português para a PM São Paulo. Agora, temos português também aqui no método MPP. O que você vai ter acesso ao nosso curso matemática e português para a PM São Paulo? Dobradia MPP do básico ao avançado para você gabaritar. Você vai ter acesso a um curso de matemática básica, ao módulo de matemática básica. Por quê? Ah, eu não tenho base. A maior dificuldade da galera é que não tem base. Até porque o método tradicional não explica. Na escola, a gente não quer muita coisa. O ensino no Brasil, a gente sabe como é. Então, a gente dá toda a base. Depois disso, você vai ter o curso de matemática para a PM São Paulo. Depois disso, você vai ter um curso de raciocínio lógico. Tudo num pacote só. Imagina só, você tem que comprar separado um curso de matemática, 297. E por aí, ninguém vai te dar a matemática básica. E aí, você vai comprar um outro curso de matemática básica, 217. Vai ter que comprar. Porque você vai sentir que não vai conseguir passar só com aquilo. Aí, vai ter que comprar um curso de raciocínio lógico. Porque no conteúdo tem raciocínio lógico também. Vai comprar separado. E aí, depois, cara, eu tenho que estudar um curso de português. Quais são as principais matérias dessa prova? As que mais reprova? Português e matemática. E você vai ter tudo aqui. Além disso, se eu tiver alguma dúvida, você vai ter o suporte para tirar dúvida do aluno. Pode tirar dúvida na aula de questões. E aí, entram os brindes que nós estamos te dando. Você comprando esse curso de matemática e português dobradinha MPP para gabaritado, básico avançado. Eu vou te dar seis bônus. E eles são brindes para vocês, tá bom? O bônus 1 é o CTP de português VUNESP. O que é isso? É um centro de treinamento de prova. A gente corrige prova na íntegra com vocês. A gente não. Os professores de português. Tá? Se você fosse pagar isso, seria R$147. A gente está te dando. O bônus 2 é o SEX de matemática para a VUNESP. O que é SEX? O curso de exercício. É um curso de exercício de matemática separados por assuntos. O bônus 3 é o curso de exercício de português para a VUNESP. Curso de exercício separado por assuntos português, cara. Para você gabaritar. Além disso, você vai ter 11 simulados de matemática para a PM São Paulo. Vai ter um e-book de matemática e raciocínio com 260 questões comentadas. E ainda vai ter o cronograma da PM São Paulo. O que é o cronograma? É o que você tem que estudar dia após dia. Semana 1. Dia 1 você estuda essas aulas. Tu vai lá e estuda. Dia 2 estuda essa. E tem um vídeo, que é o vídeo mais importante. São os vídeos mais importantes. São os vídeos de introdução ao curso. Dentro do curso, onde a gente te mostra tudo o que você deve seguir. Te ensina a usar o suporte da dúvida. Te ensina tudo para você sair do zero e gabaritar. Agora, imagina só. Se você fosse comprar tudo isso separado. Tudo isso. Curso de matemática básico, 217. Curso de matemática, 297. Racionais, 297. Português, 297. Tudo para a PM São Paulo, 207. Aí é só você somar tudo. Qual seria o seu investimento para ter acesso a tudo isso? Seria de 2.247. Meu Deus, Renato. Calma, eu vou te dar um descontão, velho. Porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis a serem aprovadas e realizarem o seu sonho. E se você comprar hoje, que está aqui, que eu estou fazendo esse vídeo, você vai ter, não 2.247. Vai ser de 2.247 por apenas 12 de 33,82. Isso mesmo. Tudo isso aqui, matemática, português, as matérias mais importantes do teu concurso, as que mais já aprovam, você vai ter acesso do método MPP e o método LPP, Língua Portuguesa para passar, e método MPP, Matemática para passar. O LPP segue a mesma lógica. Tudo isso, mais curso de exercício, tudo para você sair da lei e gabaritar essa prova. Correção das últimas provas de matemática, todas estão lá, tá? Por apenas 12 de 33,82. Pouco mais de R$1,00 por dia, tá? E se você for pagar à vista, ainda tem mais um desconto. 327 à vista. Beleza? O valor é esse. 12 de 33,82. Pode parcelar em até 12 vezes. Pode isso daqui no cartão de crédito, né? As 12 vezes só no cartão de crédito. Se você parcelar em menos, dá para parcelar em menos, só escolher. O menor valor, né? Que entra com o maior desconto é 327 à vista. O link está aqui na descrição. Clica agora e entra nesse curso que nós estamos com essa promoção, tá? Pode ser que amanhã você veja o valor, seja outro, tá bom? Sendo sincero, esse é o valor hoje. Beleza? Então, clica aí e não perde tempo. Show de bola? Olha. Clica aí?